E aqui na capital, o aeromóvel finalmente voltou a funcionar. Após ficar cinco dias fora de serviço, o sistema retomou as operações normais na área do aeroporto Salgado Filho. Sem funcionar desde a última sexta-feira, o aeromóvel voltou a operar hoje pela manhã. No dia 29, uma falha mecânica deixou o serviço fora de operação. Conforme a Transurbe, um dos ventiladores encarregado da propulsão do veículo sofreu um colapso em duas pás, o que exigiu a troca do equipamento danificado. A linha do aeromóvel atende em média 2 mil passageiros no trajeto entre a estação aeroporto da Transurbe e o Salgado Filho. A partir desta quarta-feira, as viagens voltam aos horários normais. Transurbe e a Transurbe e a Transurbe e a Diálu